Olá, muito boa noite! Veja o que pautou audiências públicas na Assembleia esta semana. Comissão de Desenvolvimento Regional, Recursos Hídricos e Pesca, debate a crise financeira de empresários da agroindústria. A audiência pública foi proposta pelo deputado Carlos Matos, do PSDB. O programa Legislativo em Dia começa agora. Na última terça-feira foi realizada uma audiência pública pela Comissão de Desenvolvimento Regional, Recursos Hídricos, Minas e Pesca. O encontro discutiu a crise financeira e de produção dos empresários das pequenas agroindústrias. O debate foi proposto pelo deputado Carlos Matos, do PSDB. Legenda Adriana Zanotto E aí E a gente continua falando sobre esse assunto recebendo aqui no programa Legislativo em Dia, o deputado estadual Carlos Matos. Deputado, obrigado pela sua participação. Então, quais os encaminhamentos desse debate de hoje? Bom, nós tivemos três encaminhamentos. O primeiro encaminhamento foi a criação de um mutirão. Existem hoje 130 mil produtores que estão com a sua situação irregular junto ao banco. A ideia, com o surgimento da lei 13.340, é de que possa se fazer esse mutirão para beneficiar o maior número de produtores possível até o dia 28 de dezembro. O banco do Nordeste esteve presente, mostrou da dificuldade de operacionalizar tudo isso. Nós fizemos então esse comitê que vão estar presentes cinco instituições para dinamizar e acelerar isso. Um outro encaminhamento foi a questão ambiental. Há uma reclamação das agroindústrias de que as multas estão muito exageradas. E era preciso, eles não estão conseguindo suportar essas multas que estão sendo colocadas. As multas da agria, é isso, deputado? As multas da CEMASI. Ah, da CEMASI. E também não está sendo dada tolerância nenhuma. Era preciso que houvesse advertência antes das multas. Então, a CEMASI orientou que fosse feita uma proposta que eles analisariam. O terceiro encaminhamento foi aquilo que pode se chamar a semente de um plano de agroindústria, já que hoje não existe esse plano. O governo do estado não tem, o governo federal não tem. E a ADES se comprometeu em fazer um mapeamento atual das agroindústrias e, a partir daí, começaram um trabalho para fazer um plano de desenvolvimento para a agroindústria cearense. Nessa comissão formada no primeiro encaminhamento, vai ter um representante do governo do estado? Sim, todas elas vão ter um representante do governo do estado. As instituições estiveram aí presentes. A CODES, a ADES, Secretaria de Agronegócio, todos estiveram presentes aí na audiência. Deputado, em relação às dívidas, esses empresários, pequenos empresários, eles investiram muito, fizeram financiamentos com vista aí no mercado, na demanda, e, de fato, se frustraram. E como é que vai ser a questão? Muitos não acumularam dívidas, não conseguem, de fato, quitar essas dívidas. Foi discutido isso também? Mas a situação demorou muito. Eu acho que chega tardiamente, só tem dois meses para regularizar. Mas, veja, um produtor que está devendo R$ 2 mil no Pronaf, ele pode quitar a dívida com R$ 100, e para aderir ele paga R$ 4. Então, realmente, a situação agora ficou para se resolver mesmo. Toda essa situação aconteceu, porque nós estamos no quinto ano de seca, ainda não temos a certeza do que acontecerá no sexto ano de seca. Esse benefício, eu acho que ele veio para realmente regularizar a situação com relação ao passado e gerar uma perspectiva de que eles possam pegar novo crédito e apostar, investir para continuar a sua produção. Foi estabelecido algum prazo em relação a esses encaminhamentos? O grupo vai se reunir novamente? Nós ficamos acertados de que haverá uma próxima reunião na segunda-feira, dia 23, às 15 horas, na Federação da Agricultura, e nós vamos fazer um seminário no dia 6 de novembro, no SEBRAE, ficou-se de contactar, a ADES ficou de contactar o SEBRAE, para fazer esse pequeno seminário no dia 6 de novembro, conclamando os secretários municipais de agricultura, os municípios, todas as instituições envolvidas, para que se possa cumprir essa meta ousada de 80 mil agricultores atendidos. Deputado, há uma expectativa também em relação à transposição de São Francisco, na qual o senhor preside a Comissão das Obras de Transposição, Comissão Especial, que também seria uma saída para revitalizar o agronegócio. Qual seria o impacto disso também nas pequenas agroindústrias? Olha, a agroindústria demanda muita água e produz o ano inteiro, ela precisa de uma segurança hídrica, que é o ponto que nós estamos trabalhando. A questão não é ter água nesse ano e no outro ano não ter. Eu preciso fazer um investimento e ter uma determinada segurança de que durante 10 anos eu vou poder funcionar essa indústria. Existe um conjunto de propostas, nós na comissão estamos dialogando com o governo federal, com o governo estadual, com várias instituições, para que se possa ter um plano em que a segurança hídrica seja o foco maior e nós não tenhamos a situação que nós estamos acontecendo hoje, com pessoas que investiram, que acreditaram muito na agricultura e na agroindústria no Ceará e estão passando por dificuldade. Ok, deputado, obrigado. Parabéns por essa iniciativa, por encabeçar de fato e buscar soluções para essa crise financeira de produção desse pessoal. Obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Acompanhe agora outros debates realizados esta semana no Complexo das Comissões Técnicas da Assembleia. A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento do Semiárido realizou uma audiência pública para debater a situação dos pescadores de Gijoca e de Jericoacoara. Até o momento, a pesca do camarão está proibida. Os pescadores afirmam que mais de 300 famílias estão sendo prejudicadas. O debate foi solicitado pelo deputado João Jaime, do DEM. O Legislativo em Dia fica por aqui. Acompanhe a agenda das comissões técnicas do site da Assembleia, www.al.ce.gov.br e fique por dentro da programação e participe dos debates. A gente se encontra na próxima sexta-feira. Uma boa noite para você e até o nosso próximo encontro. Acompanhe a agenda da Assembleia,